Este é o quarto encontro do ciclo de palestras sobre o tema A Língua como Objeto de Análise e como Matéria de Ensino. Esse tema insere-se, na verdade, numa temática bem mais ampla, que é a linguística, o texto e o ensino da língua, que, na verdade, é o título de uma obra publicada pela editora Parábola, esta aqui, na qual eu reúno vários ensaios e artigos que têm exatamente o texto como o eixo de toda a discussão sobre o conhecimento e o ensino da língua. Eu resumo a natureza desse trabalho na seguinte passagem. O que move as linhas deste livro é reafirmar a importância da palavra como o eixo de qualquer projeto educacional, uma vez que é na posse e no exercício da linguagem que se reconhece o traço essencial do modo humano de ser. No encontro anterior, eu falei de léxico e gramática. O léxico, tratado como aquela parte da língua responsável pela simbolização do nosso conhecimento de mundo. Seja esse conhecimento conhecimento de coisas reais ou coisas fictícias, imaginárias, fantasiosas, seja o conhecimento de dados objetivos, seja de dados subjetivos. Bom, neste encontro de hoje, nós vamos trabalhar especificamente o léxico. E o léxico como o recurso de construção do texto, recurso de construção do sentido do texto. E, para tanto, obviamente, nós precisamos levar em conta duas coisas. Por um lado, as unidades do léxico se relacionam no nosso conhecimento. Por exemplo, as relações de antonime, sinonímia, as relações de geral e específico, como, por exemplo, talher e garfo, fruta e laranja, etc. Mas também existem as relações que se estabelecem no interior de um texto. As relações lexicais e as relações gramaticais. Das relações lexicais que se estabelecem no interior do texto, ou que podem ser aproveitadas na articulação de um texto, nós vamos explorar a metáfora. A metáfora que está presente avassaladoramente no nosso cotidiano. Haja vista, por exemplo, o emprego de termos designativos de animais, como raposa, touro, leão, etc., para nomear comportamentos humanos, características humanas. Ou seja, pegamos uma palavra de um domínio, a designação dos animais, para identificar propriedades em outro domínio, que é o do comportamento humano. A metáfora é fundamentalmente isso. A expressão dessas semelhanças, dessas equivalências entre tantos conceituais, entre domínios do conhecimento humano. A transformação de nossas experiências de mundo em conhecimento envolve com frequência o emparelhamento de domínios diferentes, por conta de suas correspondências. Ao compartilhar o conhecimento assim concebido, assim estruturado, é comum que nós façamos uso de comparações, de símiles, de metáforas. Encontramos na cultura popular uma prática muito divertida de exploração dessas correspondências. São as charadas. Eu selecionei duas delas. O que é o que é que cai em pé e corre deitado? Outra. O que é o que é que quanto mais rugas tem, mais novo é? A resposta da primeira é bem conhecida, não é? A chuva. Já a resposta da segunda, no entanto, o pneu. São adivinhas. Na realidade, nós estamos pareando dois domínios de conhecimento. Um domínio de conhecimento, que é o objetivo da chuva ou do pneu, e outro domínio de conhecimento, que é, na verdade, uma formulação muito genérica, que tem o caráter de uma espécie de charada. O que é interessante observar é que, tanto na formulação genérica da charada, quanto na representação objetiva, nós temos coisas em comum. Ou seja, a chuva, efetivamente, se apresenta como alguma coisa que tem uma existência vertical, até atingir o chão, o solo, e aí ela escorre. Então, ela cai em pé e corre deitada. No caso do pneu, nós temos uma superfície frisada. E o pneu novo, obviamente, tem aqueles frisos. O que acontece é que, naquele outro domínio de conhecimento da formulação da charada, o que nós temos é a ideia de ruga. Então, isso cria, obviamente, alguma dificuldade, mas o que interessa é que a ruga é um sinal de velhice e a charada se constrói exatamente pelo contraponto entre a evidência da velhice e a realidade da juventude. Então, a ruga não é um sinal de velhice. Então, a resposta, obviamente, vem como resposta a uma charada. Pneu? Bom, o que é interessante verificar é que nós estamos aí diante de exemplos de um exercício criativo da linguagem. Não se trata do uso da linguagem simplesmente para a comunicação objetiva, comunicação de informações. Trata-se de um uso da linguagem para provocar a exercitação do raciocínio. Tem uma dimensão lúdica, e isso realmente é uma coisa muito interessante, porque o caráter lúdico não está no próprio mundo. O caráter lúdico está na construção da linguagem. E é disso que nós vamos exatamente falar neste nosso encontro de hoje. Como é que há um trabalho um tanto lúdico da linguagem na construção de um texto poético. Vou dar mais um exemplo que é tirado de uma coluna na internet. Quem tem calos evita sapato apertado. Foi mais ou menos assim que o jornalista Josias de Souza comentou em uma coluna a simpatia dos senadores pelo novo indicado para compor a mais alta corte de justiça do país o Supremo Tribunal Federal. Sabe-se que compete ao STF julgar os parlamentares federais. Existem juízes mais rigorosos e juízes menos rigorosos. Os réus donos dos calos sempre têm medo dos primeiros os juízes mais rigorosos que equivalem aos sapatos apertados. Bom, o que o Josias de Souza queria dizer é que os senadores revelaram uma grande simpatia com o novo indicado para o Supremo Tribunal Federal porque sabem que ele não é um juiz muito rigoroso. Ou seja, ele não seria um sapato apertado o que seria péssimo para eles porque são portadores de calos. Muito bem, correspondentes obviamente às entrentas em que eles se metem. Nós estamos mais uma vez diante de um uso da linguagem em que se emparelham dois domínios do conhecimento. Ou seja, essa articulação de domínios do conhecimento para produzir significação é o que está na base da produção das metáforas. Uma metáfora é, portanto, um recurso de linguagem que revela equivalências ou afinidades conceptuais entre dois domínios da experiência. A experiência escolar nos acostumou a tratar a metáfora como um recurso expressivo característico da linguagem literária ou da linguagem poética. Acabamos de ver que a metáfora é muito mais comum do que se pensa. Podemos deparar com uma em cada frase do uso trivial e cotidiano. Se dizemos o lavrador colheu o abacaxi e também dizemos quem semeia vento colhe tempestades, isso fica claro que estamos nos valendo de metáfora, mas é o uso cotidiano, do uso corrente. Se dizemos as vacas ruminam o alimento, também dizemos ruminar pensamentos. Se dizemos quebre esse coco para mim, também dizemos quebrar o silêncio. Por sua vez, substantivos, verbos e adjetivos, basicamente relacionados ao universo animal, são correntemente transferidos por força do processo metafórico para o universo dos seres humanos, suas características e atitudes. Dizemos, por exemplo, esses políticos são velhas raposas. irritado, o motorista rosnou um palavrão, aplicou no paciente uma dose cavalar de antibiótico. Reparem que nesses casos, raposas, rosnar e cavalar, o primeiro um substantivo, o segundo um verbo, o terceiro um adjetivo, estão sendo empregados metaforicamente, ou seja, em virtude de um emparelhamento de dois domínios de sentido, de dois domínios de conhecimento. É isso que constitui a metáfora. Nós vamos agora mostrar que muitas vezes fazemos uso de metáforas para oferecer uma percepção nova de uma experiência banal. Quer dizer, a metáfora é um recurso de economia na linguagem. Nós não precisamos conhecer uma unidade léxica nova, servimos-nos de uma unidade léxica que já está na nossa memória e aplicamos essa unidade lexical a um outro domínio de conhecimento, pelo reconhecimento de semelhanças, de equivalências conceptuais entre os dois domínios. Mas vamos ver pelo menos dois exemplos de situações em que a metáfora é empregada na verdade para produzir um efeito de sentido bastante original. Ou seja, para que nós possamos ter uma percepção nova, às vezes, de uma experiência que é corriqueira. Olhem o que que a metáfora é capaz de fazer. O relógio costura meticulosamente quilômetros e quilômetros do silêncio noturno. Mário Quintana Reparem que o poeta emprega o verbo costurar para estabelecer uma ligação entre dois domínios do conhecimento. A ação de costurar é uma ação repetida. o movimento do relógio também é um movimento repetido. O que se repete se prolonga praticamente de forma indefinida. Então, a metáfora é a captação justamente dessa semelhança, dessa correspondência entre os dois domínios conceituais. Mais um exemplo é o de agora de um poeta o Adriano Espínola é o seguinte o céu é uma vela inflada ao sopro salobre das ondas. Reparem que nós temos uma metáfora de céu em uma vela inflada o céu captado expresso simbolizado por muitas metáforas e a mais famosa delas é a da abóbada celeste pela curvatura. essa ideia da curvatura não é? Esse elemento tão presente na concepção que nós temos de céu é expressa aqui pela pela vela inflada a imagem da vela tem tudo a ver com o espaço do mar e reparem que nós temos ao sopro salobre das ondas o salobre a ver com a água salgada então nós temos uma integração é uma metáfora que capta uma integração entre o mar propriamente dito e o que seria então uma cobertura sobre esse mar como se o céu fosse produzido pelas próprias ondas estabelecendo um casamento uma integração muito forte desses dois componentes da paisagem como se fosse tudo uma coisa só a metáfora tem a virtude de expressar essa unidade bom na sequência vamos então examinar o funcionamento de três grupos de metáforas na construção do discurso poético o texto que vamos ler e comentar é um soneto do poeta Mário Faustino nascido em Teresina capital do estado do Piauí em 1930 se estivesse vivo Mário Faustino teria completado 90 anos em 22 de outubro do ano corrente ele morreu aos 32 anos de idade em um acidente de avião bom o que vamos observar nesse soneto é a integração de três domínios de sentido numa entrelaçamento metafórico extremamente rico não é? vamos então ver o soneto é o seguinte e sonhou a mulher que se cumprira e sonhou que no ventre da guitarra silente uma semente se partira em pranto riso e música fanfarra de dor e glória por delfim nascido e sonhou a mulher que enfim florido seu trato de terreno roxo aberto dormia sem sonhar sobre o deserto passado que em futuro então se abria frutificando em palmas de alegria na lira umbilical Orfeu tocava acalanto ilusório a que dormia e entre árvores de sonho balançava a rede filial ainda vazia note que nós temos portanto esses três campos semânticos o da natureza propriamente falando o do corpo feminino e o da música esses três domínios conceptuais esses três domínios de sentido entrelaçam-se na construção desse texto vamos então a um exame mais detalhado bom vamos então começar por uma interpretação do primeiro verso e sonhou e sonhou a mulher que se cumprida esse verso resume tudo o que se passa no soneto esse soneto tem até uma particularidade é raro um soneto que tem assim um verso como um enunciado independente logo no primeiro verso temos aí dois verbos e o verbo mais interessante é exatamente o verbo cumprir porque ele pode significar atender atingir realizar satisfazer entre outros significados todos esses sentidos tem em comum a ideia de uma ação que se completa uma ação que realiza a sua totalidade o termo técnico comumente usado pelos semanticistas para essa ideia de completude do processo é felicidade diz-se então que é um verbo técnico um verbo que denota uma ação que se completa olha mas o fato do mundo a que esse verbo se refere não fica claro nos limites desse verso inicial só com o desdobramento do texto o leitor fica sabendo que cumprir se significa conceber gerar gerar dar vida a a escolha desse verbo revela um ponto de vista esse ponto de vista pode ser daquele que fala no poema o que chamamos de eu lírico pode ser esse ponto de vista mas também pode ser o ponto de vista da mulher cujo sonho o soneto descreve quer dizer a mulher se cumpre do ponto de vista dela do personagem do sonho mas nós vamos ver que isso esse fato não se concretiza do ponto de vista do eu lírico para ambos a concepção é a plenitude é a completude da condição feminina cumprir não é simplesmente atingir uma meta ou dar conta de uma tarefa satisfazer uma exigência há no significado de cumprir uma conotação moral ou seja cumprir é fazer algo em nome da honra e do dever com a dignidade que uma missão nobre requer não é por acaso que o eu lírico adota um tom solene para fazer o anúncio do sonho e sonhou e sonhou e sonhou esse discurso tem um eco bíblico por sua vez o verbo sonhar abre o espaço mental da fantasia só que a mulher é personagem nesse espaço mental ela vive a experiência do sonho sem consciência do sonho já o eu lírico manipula esse espaço mental tem controle do que se passa nesse espaço mental porque o sonho é uma construção dentro do poema e o eu lírico tem o controle desse plano de elaboração do poema essa diferença é fundamental para a leitura que estamos propondo para o soneto como experiência fantasiosa e inconsciente o sonho torna possível a realização do desejo da maternidade ou maternidade como missão haja vista a conotação já realçada do verbo cumprir por outro lado há um processo consciente o da enunciação né o do relato da feitura do poema que cabe ao eu lírico desencadear é só nesse plano que existem escolhas as escolhas são do enunciador e não do personagem esse enunciador opera conscientemente os textos de um modo geral se distinguem crucialmente nesse aspecto em uns desprovidos de sinalizadores do processo enunciativo o enunciador procura dar a impressão de que o texto é a imagem sem retoques e imparcial do fato expresso em outros o enunciador vai deixando aqui e ali os sinais de sua inapelável intervenção na construção do sentido nossa ideia é rastrear alguns desses sinais especialmente no plano das opções lexicais nesse soneto o sonho promove como já disse anteriormente a integração de três domínios conceituais a natureza humana representada pela mulher e metonimicamente pelo ventre a música representada particularmente pela guitarra e a natureza propriamente dita a natureza bruta a natureza da terra das árvores que aqui nós vamos simbolizar pela semente os domínios conceptuais natureza humana e natureza vegetal ou natureza bruta se acham identificados seguramente em todas as culturas trocando entre si termos e expressões isto é a natureza humana e a natureza vegetal incluindo-se aí a terra né na verdade mineral formam um amplo balcão das negociações metafólicas por isso podemos dizer que no poema esses dois domínios se confundem no sonho da mulher já o domínio da música especialmente identificado nas figuras da guitarra e da lírica esta aliás símbolo da inspiração poética né o domínio da música repito tem outro papel no texto o domínio da música representa o espaço de manobra do poeta ou seja a consciência criadora e crítica do eu lírico a integração dos três domínios logo nos primeiros versos dá uma pista falsa sobre as imagens que compõem o sonho o ponto de vista da mulher inclui apenas os domínios naturais pois o domínio da arte a música a poesia corresponde à presença do eu lírico na construção dos sonhos a expressão ventre da guitarra mistura a natureza né quer dizer o útero o espaço da gestação e cultura porque a caixa o espaço de ressonância das notas musicais a semente se divide e origina um fruto esse fruto sofre uma metamorfose indo do pranto e do riso que são metonímias das reações emotivas do corpo à música e à fanfarra que são metonímias das criações culturais a fertilidade a concepção e seu resultado que é expresso em Delfim Nascido são igualmente apreciados pela mulher e pelo eu lírico já que em um primeiro momento o eu lírico celebra a felicidade experimentada pela mulher ao incorporar ventre ao domínio conceptual da música mais uma vez a expressão ventre da guitarra que é a poesia o eu lírico se torna parte do texto por meio de seu instrumento a guitarra variante da lira símbolo da inspiração poética a partir desse momento se desdobram em paralelo a criação da vida levada a efeito pelo sonho e a criação do texto levada a efeito pela arte do poeta por ser obra do inconsciente o cenário criado pelo sonho é mutante germinada no ventre da guitarra a semente é ao mesmo tempo o início da vida e o início do poema do verso 6 ao verso 10 o cenário mesmo ainda armado com metáforas se torna estritamente natural a fertilidade é da terra reparem na expressão terreno roxo que quer dizer terreno fértil e se desdobra em planta florido frutificando o sonho se desenrola como um ato da mulher livre da interferência enunciativa do eu lírico que só se manifesta por imagens ligadas à música efetivamente mesmo que de forma paradoxal a mulher dorme sem sonhar consciente do estado anterior de infertilidade reparem na expressão sobre o deserto passado esse estado anterior de infertilidade é enfim superado notem na expressão que em futuro então se abria como o sonho é espaço de associações dirigidas pelo inconsciente as palmas vegetais logo sofrem uma metamorfose graças à polissemia elas viram palmas como manifestação de triunfo e júbilo palmas de alegria nessa passagem o eu lírico deixa o controle enunciativo das associações do sonho e adota o ponto de vista do senso comum na recuperação da identidade entre ventre e terra essa renúncia no entanto é uma dissimulação e dura muito pouco como se pode ver nos quatro versos finais agora o cenário é outro agora tanto a lira quanto a rede são explicitamente manipuladas por Orfeu por Orfeu o deus da música Orfeu entoa um acalanto para embalar o sono e inspirar o sonho da mulher o conteúdo da imagem ventre da guitarra é reiterado nas combinações lira umbilical e rede filial o poeta trabalha caprichosamente a construção das duas primeiras imagens a porção literal do significado da expressão é dada no núcleo da construção ventre lira e a porção metafórica é ativada pelo modificador da guitarra umbilical há uma inversão dos papéis semânticos desempenhados pelos domínios natureza primeiramente literal depois metafórico e música primeiramente metafórica e depois literal temos uma curiosa interação dos espaços da realidade da fantasia na trama do texto o poeta tanto se vale de entidades reais para ingressar no universo da fantasia quanto põe em cena entidades míticas para dar notícia de fatos reais quer dizer a mulher é real mas o que ela faz sonhar corresponde a uma irrealidade que é a concepção que não acontece Orfeu é mítico irreal portanto mas o que ele faz corresponde a uma realidade a ausência da concepção daí rede filial ainda vazia este soneto pode ser lido portanto como um texto sobre o enigma da criação poética nele é explorado o potencial semântico das palavras graças às suas possibilidades combinatórias e a energia do mito de Orfeu em quem o eu lírico se mimetiza para cumprir seu papel de preencher o espaço da página pela escrita do poema à custa da ilusão que inflige a mulher que sonha vamos encerrar este quarto encontro em que privilegiamos a leitura de um texto poético pelo viés de sua organização lexical com mais um poema agora é um haikai do poeta curitibano Paulo Leminski É um texto desafiadoramente conciso como acontece com qualquer haikai mas este poema especialmente envolve sutilezas que só são reveladas quando examinamos as variáveis de sentido concentradas em seus três verbos soprar tirar e dar nós estamos diante de uma síntese do processo criador da poesia do processo criativo da arte de modo geral mas no caso especificamente da poesia porque envolve a linguagem verbal primeiro pela referência ao bambu o elemento da natureza promovido no texto é objeto culturalmente modificado em um instrumento musical no caso uma flauta o sopro enquanto substância é também elemento da natureza ele é ar em movimento portanto algo também natural mas o ato de soprar é um ato humano é verdade que nós dizemos que o vento sopra mas isso é apenas um empréstimo ao vento de uma capacidade humana o sopro no caso dá origem a um produto humano a música a sonoridade vejamos então o jogo dos verbos como é que esse jogo é extremamente rico extremamente sutil temos os verbos soprar dar e tirar o primeiro dos verbos é o soprar né soprando desse bambu logo em seguida vem tirar só tiro e olhem esse só que é interessante o que lhe deu o vento ora o vento é natureza mas o vento dá alguma coisa faz circular alguma coisa que é o ar mas o produto é tirado pelo ato de soprar que no caso é do soprador da flauta isto é o artista então nós temos uma oposição entre tirar e dar por um lado que é a oposição entre a doação do dar é isso e o despojamento do tirar por outro lado nós temos a oposição entre o as duas acepções do verbo tirar tirar como remover é o que acontece quando a gente diz por exemplo tirar um dente então ele tem um sentido o resultado é negativo porque é uma ausência mas existe o tirar que é o criar gerar dar vida a quando se diz tirar um som tirar uma música e é o que se diria por exemplo ao afirmar que Michelangelo tirou do mármore a figura de Moisés ou seja por meio do ato do trabalho artístico é isso que nós temos aqui por dentro levem seus alunos para os dicionários deem a eles a oportunidade de descobrir o potencial semântico das palavras e em consequência o potencial de significados de nossas experiências de mundo os alunos vão se espantar mas toda grande descoberta nasce mesmo é com o espanto portanto essa habilidade de reconhecer as relações léxicas no interior do texto quando essas relações são estabelecidas engenhosamente pelo autor pelo poeta nos dá a grande vantagem de tirar proveito olhem mais uma vez o verbo tirar tirar proveito da leitura e é esse o recado e é esse o recado